Olá, eu me chamo Thaisa, sou a consultora técnica da Labortoan e estou aqui para apresentar os ativos do nosso novo lançamento da linha Sense Pro, a espuma de limpeza e pola higiênica. Foi cuidadosamente formulada com ativos que proporcionam uma limpeza eficaz sem agredir a pele. Vamos juntos conhecer a ação desses ativos. Começando pela Green Train, que vem ganhando espaço nos nossos últimos lançamentos, pois a ação desse ativo é incrível para a pele. Ele tem essa humectante e emoliente e também minimiza as irritações sobre a pele. Temos também a Seiva Mel, que tem uma ação nutritiva e hidratante para a pele. Junto com a Seiva Mel, temos a ECOFIA, que faz uma reestruturação sobre a pele. Para finalizar, temos o ECOFISALES na composição, que minimiza o eritema e o desconforto da pele. E também ele previne o fotoenvelhecimento e é rico em vitamina C. A nossa espuma em pola higiênica é uma espuma dermatologicamente testada. Ela é livre de labril sulfato e também o diferencial dela é que é indicada para a face e para o corpo. A espuma em pola higiênica da Lampertuan veio para ser uma solução inovadora para peles sensíveis e sensibilizadas.